E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! A gente já pegou facas, luvas, skins, etc. para sortearmos diariamente para quem deposita no CSGO.net usando o cupom SONHO até o final de dezembro e início de janeiro. Então eu parei para pensar o seguinte, vamos focar em pegar skin para o sorteio mensal de dezembro. E aí a gente já está com três skins. A Baioneta Rubi, que vai ser o sorteio mensal de dezembro. A Faca Bow e Doppler. E a Faca Falcon Doppler também, fase 4 e fase 3. A Ursus e a Flip já são de sorteios diários. Então não tem como a gente colocar elas para jogo. E o sorteio mensal sempre é cabuloso. A gente já tem quatro das onze facas. Fé que vai dar bom? Lembrando, guys, todos os dias tem um sorteio diário para quem deposita no CSGO.net. Ontem foi uma luva fade, hoje vai ser uma marble fade. Só que todos os dias o sorteio é de uma skin diferente, né? E também tem um sorteio mensal. No caso, esse mês de novembro é uma HAL. Mais uma M4, um S, o Welcome to the Jungle. E onze facas autotrônicas. Basta usar o cupom SONHO. Esquipa três red e taca cinco por cento. Nossa, caralho. Dezesseis dó é meio por cento nela. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou esquipar a red em alguma Doppler que a gente está precisando mais barata. Seria a Huntsman Doppler. Bora lá, o que eu vou fazer? Eu vou esquipar a red com um por cento aqui, velho. Vamos. Um, dois, três, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Vinte e um, tá bom. Não vou reclamar. Podia ser a Butterfly? Podia. Podia. Nove, 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 três, vinte e três. Mas tá bom. Já garantimos a Huntsman. Vamos deixar ela aqui e depois a gente tenta pegar ela. Tem uma Huntsman aqui de 605. Vamos nela, mano. Eu acho que aquela lá não está disponível, mas essa vai estar. Mesmos um por cento. Um, dois, três, nove, dez. Podia pagar em dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Show. Maravilha. Essa tem. A gente já vem vendi essa. Ainda conseguimos vender por cinquenta dólares. Ah, mas porque a Huntsman Doppler a gente já pegou. Estamos com mais do que a gente começou e já pegamos a Huntsman Doppler. Legal. Agora a gente precisa de uma Ursus. O que é Ursus aqui, pô? Um ponto zero, um. Um, dois, três, dez, onze, dezesseis, dezessete. Dezoito! Vamos, caralho! Porra, nós vai pegar é tudo! Isso é CSGONETE, isso é cupom SONHO! Uhul! Nossa, até abriu o jogo sem querer aqui. Ah, já vamos aproveitar pra ver a Huntsman. Você é louco? Olha a Falcon que a gente ganhou pra vocês. A gente pegou essa daqui lá no Insane. Isso aqui tá parecendo o Safira, velho. E a Bowie. Estileto. Doppler. Um, dois, quatro, cinco, seis! Eita, porra! E se é CSGONETE, caralho? Tem que respeitar a porra! Qual que é a próxima? Nós vamos pegar todas as skins, só falta quatro. Talon. Talon. Mano, nós tá falando de mil dólares. Agora deu caralho mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos dividir esse vídeo em dois? Agora, guys, a gente vai pra cima dessas outras facas. Já ganhamos hoje Huntsman Doppler, Ursus Doppler, Estileto Doppler. Vamos só esperar chegar esse Estileto e daqui a pouco a gente vai partir pra essas daqui. Quem tá na live vai ver ao vivo aqui a cores. Vai ver se a gente vai conseguir pegar também, né? Não dá pra concretizar que iremos pegar, mas vou tentar. Eu já vou mostrar pra vocês todas que a gente pegou hoje lá dentro do jogo. No caso, a Huntsman, a Ursus e a Estileto. Posso mostrar também a Baioneta. Já vou mostrar aqui. A Ursus. Ó. Float 0.01, StatTrek também. Tem gente que não gosta de StatTrek em faca. Eu gosto. Eu gosto. E a Baioneta, vou mostrar aqui pra vocês a Baioneta Ruby. É essa. Vai ser a skin, tipo, número 1 do sorteio do mês de dezembro. Float 0.19. É um float que agrega valor ainda mais nela. Você vai pegar a mais barata. Normalmente vem 0.06, 0.05. No Dream ali, 0.03. Só que como essa Baioneta eu comprei pra mim, eu peguei uma com 0.01. Ela é maravilhosa. Ela não tem um defeito. Vamos tentar pegar estileto aqui de novo. Tá. Será que tem algum estileto um pouquinho mais cara? Tem. Vai pra 700 doll. Vai nela mesmo. Vamos ter que tentar ganhar essa então, velho. Vamos. Será que vem mais uma? Bora. Ó, já tô mais tranquilão porque era pra esses ré de tudo. Está indo numa talon de mais de mil dólares. O fumo ia tá grande. Ai, achei que ia pagar. A gente tá tão no lucro pra perder agora. A gente tá tão bem. Não vamos perder agora, não. Mano, vamos na talon e foda-se a estileto. Depois não é pega-se a estileto. A gente esquipou muito red. Dá pra pagar, velho. Talon. Paga. Agora a gente entrou numa situação... São... Complicado. Só essa talon só. Vamos. Vamos querer. Vamos querer pagar essa talon. Abalo demais. É... Não é tão fácil, né? Caralho, é 20 doll cada clique. Eu sabia que nessa talon ia enroscar, velho. Pagou. Ah, já coração. Mano, a gente tava muito, mas muito, mas muito no lucro. Só que demorou muito pra pagar essa talon. Acabou somando o que a gente tirou. Mas o saldo que ainda tem, estamos com 3.611. A gente começou com 3 mil e ainda estamos no lucro. Tá legal. Mas demorou, velho. Chegou a talon. Irmão, isso daqui é uma phase 3? Ou uma phase 4? Uma phase 3, né? Mano, só aqui a gente tem 3k doll, pô. Tá bom pra caralho, pô. Valor de skin foi muito lucro. É porque o CS Gonete considera valor de pix, praticamente, né? É alguém vendendo por esse valor. Valor de skin a gente... Porra! Agora, vamos dar uma olhada. Pegamos 15 mil reais em skin Doppler aqui agora. Vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo? 15 mil reais. Tomara que essa talon esteja extremamente... Nossa! Ai! Meus amigos! Ela é phase 4 ou é phase 3? Mano, eu tô nessa mesma dúvida que tu, velho. Eu acho que é uma phase 3, mas tá com muito azul. Vamos tirar essa dúvida agora. Phase 4, mané! Tem overpay pra caralho uma phase 4, irmão. P4, tá vendo aqui? P3, P3, P4, P3. P6 e 4, irmão. Tá lá! E é de vocês! Pode! Pode! Bom, guys. Então, já estamos pegando as skins aqui do sorteio mensal do mês de dezembro. Já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete das 11 skins que precisamos. Só que a gente precisa de uma Butterfly, uma Carambit, um M9 e um estileto. Tipo, a gente tem 1.200 dólares. O desafio vai ser difícil. Talvez com esse saldo eu não consiga pegar tudo isso. Na verdade, tenho certeza que não. A não ser que Deus abençoe demais. Mas, vamos pra cima, velho. Vou finalizando o vídeo por aqui, retirando essas três skins. A Huntsman, a Ursus e a Talon. E somando, dá mais de 15 mil reais, porque essa Talon aqui tem um overpayzinho. Então, guys, csgo.net, cupom SONHO, 35% de bônus. Você participa de sorteios diários todos os dias e mais o sorteio mensal do mês em questão. Tamo junto, meus lindos. É nóis!